Abertura Abertura Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Asegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Asegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Luzes ao longo da cabine no teto e no piso indicarão o caminho para oito saídas de emergência. Duas portas na parte dianteira. Quatro saídas sobre a asa. Duas portas na parte traseira. Identifique a mais próxima. Ela poderá estar localizada atrás de seu assento. O cinto deve estar afivelado sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado. Para afivelar seus cintos de segurança, una as pontas. Puxe a lateral para ajustá-lo. Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela. Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuação. Obrigado por voar, Gol. Tenhamos todos uma boa viagem. Dias e senhores, para o take-off, retornar sua sede de volta em uma posição completa, troca sua mesa de mesa, e garantirá que você tenha sua sede de segurança segura. Os cintos de segurança estão localizados na frente e na frente deste aeronave. Usa sua sede de sede para flutuação, se necessário. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. e gostar de se inscreva-se no canal. E ative sua sede.